Um grande mito, é necessário comer de 3 em 3 horas para emagrecer, você precisa comer a cada 3 horas. Isso é um mito absurdo, é um mito que vai contra o equilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal que está na base de todo o processo de problema de saúde, inclusive do ganho de peso, do ganho de gordura corporal, ele é piorado se você resolve adotar a estratégia de comer de 3 em 3 horas. Mas, no entanto, isso é dito há décadas e a população só está engordando. Então, eu digo que a população está engordando não por não adotar os conselhos, ela está engordando exatamente porque ela está adotando os conselhos de emagrecimento. Outro mito, né? Ah, eu tenho que comer um pão integral porque ele é mais saudável do que um pão não integral. Então, o mito é a alimentação correta que leva ao emagrecimento, ela é mais barata do que a alimentação que faz engordar. Porque todo mundo, isso inclusive é um mito, um dos mitos é acreditar que a alimentação para emagrecer é mais cara que a alimentação que engorda. Isso é um grande mito. Ela é muito mais barata, inclusive. Então, são esses conceitos que eu tenho que comprar alimentos mais caros para emagrecer, que eu tenho que retirar alimentos da minha dieta para emagrecer. Ou então ficar em jejum, né, doutor Cristiano? Ficar em jejum, parar de comer para emagrecer. Então, o que acontece com essas pessoas que ao fazerem dietas, ao pararem de comer para emagrecer, ao cortarem calorias para emagrecer, elas descompensam ainda mais os seus hormônios que já estão descompensados. E aí, elas têm uma queda de metabolismo. Eventualmente, até no início, parece que elas perderam peso. Mas se você for avaliar, fizer uma composição corporal dessa pessoa, ela perdeu massa magra. Ela não perdeu massa gorda, que é o que precisa ser perdido. Porque emagrecimento verdadeiro não é simplesmente perder peso. É perder peso de gordura. Porque você pode perder peso de músculo e de água. E aí, você não emagreceu nada. Muito pelo contrário. Você até piorou a sua situação. Porque quem queima a gordura do seu corpo são os seus músculos. Se você perder o músculo agora, você não tem como que é na gordura. Então, olha como que tem falácias entranhadas. E as pessoas, o pior de tudo, é as pessoas terem certeza de que elas estão certas. O pior erro é aquele erro que você comete com certeza. Você erra tendo certeza que está certo. Isso, né, doutor? E você sabe que é bem interessante, né? A maior parte das dietas do brasileiro hoje, que a gente pensa... A pessoa está com sobrepeso e obesidade. Ela fala, precisa emagrecer. O que vem na mente dela? Que ela precisa ir no supermercado e encher o carrinho de supermercado de pão integral, geléinha diet, produto zero, produto diet, produto light, produto integral. E, de verdade, se você faz isso... É a gôndola mais cara do supermercado, né? A gôndola mais cara do supermercado. Ela compra barrinhas de cereais, ela compra produtos diet, ela compra produtos fit. E, de verdade, você não precisa de nada disso para ficar magra. Você precisa, assim... Ah, e não é tão simples assim só comer verdura, legumes e comer comida de verdade. Comida de verdade é a base da vida, né? Mas, claro, você precisa de comida de verdade de forma estratégica. Então, você tem que entender como fazer. Isso aqui é ciência. É como o alimento interage com os seus hormônios. E, de verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses alimentos, esses produtos alimentícios que julgam fazer você ficar magra, eles estão fazendo o seu metabolismo ficar lento.